Jantar e uma partida de boliche entre casais. Quem ganhou? Você tá bonitinha, calma. Pra você ver se você gosta. Oxe, eu acho que é doido isso. Oxe, preto. Você bota na minha boca, macho. Você não trouxe pra nenhuma, rapaz. É bom? Não é. É o vinho daqui. Essa não é... O cabelo tá muito assanhado. Você é lindo, até de cabeça pra baixo. Cadê? Seu vento é bonito. E de vocês, tá bom? É ruim. Avisar o pessoal de Nova York, gente, que eu não vou conseguir passar três meses aí não, morando. Porque eu gosto muito de comida da gente, sabe? Coisa. Aí eu vou... Quinze dias tá ótimo. E quando eu for, vocês vão ter que cozinhar comida do Brasil pra mim, viu? Vamos se preocupar. Principalmente do Nordeste. Lá tem restaurante brasileiro, né? Tem. Tem. Mas eu acho que é por isso que eu não consigo não morar fora do Brasil, não. Eu vou ser uma pessoa que não vou morar fora do Brasil, eu tenho certeza. É duelo de casais. Carlu, Casazão, que é uma broha rica. E o casal, Otto Ellen. Tá. É boicho, né? Eu sou o primeiro a jogar. Vai, arrasbe. Tô com você, viu? Meu Deus do céu. Mas sem pena. Sem pena. Bota pra quebra. Tá. Eu vou ter medo. Eita. Derrubou quatro, hein? Quatro. Ó. Voltou. Voltou. Derrubou cinco. Como é que tá aí, Preto? Olha, a bola voltou. Olha que sofisticação. Quem vai agora? Menino. Vai, Abraão, vai. Quem vai? Rica. Aí depois é você. Vamos. Bora, bora. Como é que segura? Vamos aí. Bola pesada no canto. Vai, cuidado. Eita, foi bem. Foi nada, foi nada. A bola morreu, morreu. Eita. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Olha que interessante, aí. Olha. Olha a bola voltando. Fica, presta atenção, viu? Olha, olha, olha. 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 A bola cagou, tá voltando, olha. Passado. Ih, gente. Cuidado. Sai todo mundo. Não sai todo mundo do recinto. Que é rapaz derrubar a gente, mas derruba os tacos. Hã? Vamos. Energia, energia. Vamos lá. Energia. Vai. Será? Eita. Duas. Por dentro da caramba. Qual é a mais leve? Essa aqui. Vou pegar mais pesado. Essa aqui. Vamos lá. 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 É, amiga. Esse negócio aqui. Preto, o arraso que a gente tá ganhando. Viu por enquanto? Vamos ganhar. Essa aqui. Vai a mão toda. Ah, já joguei muito isso aqui. Você jura? Olha, ele faz um passinho. Caralho. Caralho. Oxe. Caralho. Oxe. Eita, arrasou o preto. Oi. Assada. Derrubei quantos? Nove. Caiu também? Nove. Derrubei dez? Não, eu sou nove. Você derrubou todas. Derrubei todos? Ei. Bora, Abraão. O Abraão é bom também. Quero ver, quero ver, tô sentindo uma tensão no ar, quero ver, bora, 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 vamos lá, tapim não. Ei, ei, eu atrapalhei, tem que repetir, porque eu bati na perna do Abrão pra filmar, não, tem que repetir, não, não, não. Não, mas eu bati na perna, tem que repetir o Abrão. Vai repetir ou não? Tem que repetir, eu atrapalhei, não, foi assim, certo é certo. Gente, eu desequilibrei ele, tudo bom, meu amor, certo é certo. Vá, Tami, boa, agora foi melhor, hein. Quatro, cinco, quatro, quatro, foi bom. Vai, amor. Olha a bola, tapete, olha, 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 passada. Bora, 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 vamos lá, Tami, e agora? Quatro, 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 mais ou menos, né? Eu gosto de ver ele se mexendo as coisas, pega aí. Lá vem ela, lá vem ela. Eita, enxamosa, pra frentona. Só quer ser a bam, bam, bam. Vamos lá, vida, que a gente tá ganhando. Vamos lá, a gente tá ganhando. Vamos lá, você consegue. Isso, vamos. Isso, vai, no seu tempo. Eita, doidiça, doido. Felocurona, felocurona demais também. Tô sentindo uma tensão aqui na galera, viu? Quem não sabe jogar, não desce pro play, viu? Vamos lá, vamos lá, rica. Vamos. Eu adoro ela voltando, ela voltando, ela pra frentona, pra frentona. Easy. Eles voltando lá, voltaram lá. Imagina que ali é tudo amiga falsa. Essa é difícil de pegar. Vamos. Bora, bora. Olha. Foi tentando, foi. Ih, gente. Arrasou, filho. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Não, velho, não tá tão ruim, não. Vamos lá. Dois, dois, dois. Tem a Ellen. Sem pressão. Sem pressão. Energia positiva, energia... Energia positiva pra Ellen. Esse, tô aqui atrás, viu, querido? Eita, foi bem no meio. Caramba. Arrasou. Boa. Quatro. Cinco. Cinco. Foi bom, mas não foi maravilhosona, não. Foram cinco. Quem agora? Eu, Vida. Estou amando esse jogo. Pretinho de novo. Até agora foi o único que conseguiu derrubar tudo. Pinho, tem que dar o seu melhor agora. Oh! Vai, oh! Eita, Pinho. Pinho sem piante. Foi bem de novo. Eita, filho da mãe, viu? Um, dois, seis, sete, sete, arrasou, viu? Vamos ouvir. Estamos na frente, viu? Só pra constar. Bora, bora, Branco. Estão em último, viu? Isso. Três. Oh, meu Deus. Gente, lá vai o óton péssimo. Eita, que louco, que chamão, que chamão. Eita, Pinho. Porque a Elin não tava perto, ó. Lucas, vamos confiar em você, cara. Vai sem medo, vai sem medo. Não deixa a energia ficar próxima, não. A energia... Ah, Elin. Isso. Olha que loucura, sentou. Eita, eita. Eita, eita. Eita. Aê. Caramba, por isso. Que loucura. Foi bem, foi bem. Olha ela, doidona, doidona a Vienge. Eita. Se você concentrar e se você quiser, você derruba mais de um. Sério. Vá. Vá na fé. Calma. Pega aí. Não pode ficar ajudando não também, viu? Vamos lá. Na minha hora, porque todo mundo... Está derrubado. Eles voltaram. Agora vai. Agora eu sei que... Vai que acerta um. Vá. Vem, olha. Com força, vai. Um minha. Um. Eita. Três. Três. É. Foi péssima, meu amor. Com a memória. Gente, ela vai além de novo. Pela os cantos, velho. Pela os cantos. Uhul. Isso. Arrasou. Quatro. Três. 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 Quatro. O outro ali está... O outro está igual ela ali, olha. O outro está igual ela. Cadê a prafrentona? Cadê a que manda? Cadê a que quebra, mas não enverga? Ai, zi. Ih, cansada. Eu estou na sua rodada. Ih, essa é igual ela, né? Eita, até agora você viu o que mais está acertando todas. É verdade. Cara, eu sou bom em esporte, né? É muito bom mesmo. Ele já foi nove e agora seis. Acerta duas lá, vai. Vai, Pinho. Boa. Eita, não contou não, Pinho. Essa eu não vou pôr o outro. Quatro. Apague. Olha o que é a energia. Tem seis bolas aqui. Até agora o meu ponto máximo foi quatro, né? Sim. Eu vou acertar mais de quatro só porque eu sinto que ela vai me fazer isso. Tô conversando. Confio em você, Pinho. Só me concentrar mais. Vai, Pinto, vai. Cuidado com o meu queixo aqui, viu? Você bota essa roupa pra trás. Eu vou precisar nesse cadastro. Loucura, viu? Loucura, loucura. Eita, eita. Boa, Luca. Três. Acertou. Foi bem. A saideira é? É. Vai. Quem fizer ganha. Vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai. Boa, Pinto. Boa. Boa. Quatro. Foi bom. Vai. Agora ela vai arrasar 100%. Não é possível, não. Amiga. Meu amor, você pode ir pro Brasil agora? Não.